A CIDADE NO BRASIL 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 O gorila é um animal sensível, inteligente. Sua fama de mal pode ter nascido do ataque das fêmeas contra os caçadores, em defesa dos seus filhotinhos. Afinal, os gorilas não são caçadores. É, porque eles comem frutas, folhas, flores, insetos. E sabia que ele não bebe água? Não, ele retira a água que precisa das folhas e frutos. Bom, os gorilas se dividem em três tipos, que habitam regiões diferentes da África. Os gorilas do oeste, do oeste e os gorilas das montanhas. Os gorilas das montanhas estão entre as espécies ameaçadas de extinção. Como grande parte da macacada, o gorila é um bicho família. Vive em grupos e de noite constrói muitos ninhos em cima das árvores, onde dormem as fêmeas e os filhotes. Tá vendo? De King Kong, os gorilas de verdade só tem o tamanho do coração. Um exemplo pra muito bicho homem que anda apagando o mico por aí e perseguindo essa figura maravilhosa que é o gorila. Amanhã, tem figurinha nova pra vocês. Sombra céu Sombra céu Eu não acredito. É, é, oi. Olá, seu jacaré, como vai? Desculpa atrapalhar aí o seu descanso, né? Uma boa vida e tal. Mas, sabe o que é? É que nós gostaríamos de fazer uma entrevista. Boa, gatinha, é um sol, altas ondas, tô aqui na minha, na paz, não é? Mas, bem, pra você, uma princesa, assim nós respondemos o que você quiser. Pode falar. Bem, na verdade, nós queremos saber tudo sobre a sua vida. Tudo sobre a minha vida. A minha vida é surfar, deslizar sobre as ondas. As manobras mais radicais aqui dos ossos, eu que faço, sabe? Altas ondas mesmo. Eu sou, sou um cara bom, sangue frio, não tenho medo de nada, não. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Bom, mas quando você não tá aí, tomando sol, tal, pegando onda, o que você faz? Bom, é, muitas coisas, gatinha. Eu, principalmente, uso dos caçadores. Sabe que tem muitos caçadores, muita gente aí que quer arrancar meu couro. Não é mole não, princesa. Outro dia até, tristeza, tristeza, encontrei um chegado aí meu aí no parque. É mesmo, ele veio te ver? Não, gatinha. Não? Não, ele tava no pisante, no sapato de um visitante do parque. Chegado meu, ó que situação, que tristeza, vai vendo. Chegado meu no sapato do visitante do parque, doeu. Doeu e eu reconheci porque ele tinha uma tatuagem. Ah, mas jacaré que não se vira, vira bolsa de madame, não é? Bom, mas olha só, jacaré, me explica uma coisa. O que que você, o crocodilo, a cobra, o lagarto, o que que vocês têm em comum? Bom, todos nós somos répteis, não é? Mas manobras radicais só com o papai aqui. Aliás, galera, vocês vão ter que me dar licença que eu acabo de me lembrar que eu tenho que pegar minhas ondas na praia. Tá certo? Tá certo. Então esta conversa a gente continua depois, tá legal? Tá. Então galera, valeu. Tchau. Valeu, valeu. Tchau. Esse jacaré é animal. Tchau. Gente, foi uma quinta-feira movimentada, né? Pois é, mas o Angel Mix Férias vai passar mais um dia aqui no Zoológico. E esse dia é amanhã. E você não pode perder esse programa, tá legal? Eu te espero aqui.